Tá assim, vai. Olá, pessoas youtubericas, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe a minha avó... Oi! Eu sempre quis trazer a avó pra responder perguntas aqui no canal, porque... Muitos de vocês sabem, ela tem 98 anos e eu acho que ela tem muita história pra contar pra gente. Eu queria compartilhar um pouco do que é ter a avó como a minha avó, então por isso que eu trouxe ela aqui pra responder as perguntas, né, avó? Gente, eu pedi perguntas no Facebook, Instagram e também entrei no Periscope pedindo perguntas e várias pessoas de vocês mandaram um monte de perguntas pra gente. Então eu vou selecionar algumas, as melhores, e vou pedir pra avó responder. Mas primeiro a avó vai se apresentar pra vocês, porque muitos não conhecem a avó, né, avó? Vó, fala como é seu nome. Acho que não é na geração da Silva. Quantos filhos? 16. Quantas meninas e quantos meninos? É... é... 6 mulheres. E 10 homens. E 10 homens. A avó teve 16 filhos, porque naquela época não tinha televisão, né, avó? Mas é desse daqui. Então vamos lá, gente, pras perguntas. Essa é uma curiosidade, vó, que todo mundo tem. E foi uma das perguntas que mais mandaram. O que precisa fazer pra chegar na idade que a senhora tem hoje? É não beber, não fumar, não fazer extravagança nenhuma. A senhora não bebe? Eu não bebo, eu não fumo. Nunca bebeu, nunca fumou? Não. A Ruth perguntou... Manda um beijo pra Ruth, vó. Um beijo, vó. Pediu pra senhora dar um conselho pros jovens de hoje. Pro mundo hoje em geral, como tá hoje, vó. Ser educado, não ser tão extravagante, tão naturalizado como a gente tá. Usar droga, usa tudo. Não pode ser coisa dessas. De primeira vez, eles têm que estudar um monte. Mas não chega a esse ponto. Perguntaram qual o segredo pra manter a beleza que a senhora tem. Não é um segredo. Pra ficar com essa pele boa, vó. Assim, falar que sua pele é boa. A pergunta foi a seguinte, ó. Foi a Kelly que mandou. Manda um beijo pra Kelly, vó. Beijo, Kelly. Ela mandou assim. Qual o segredo pra manter a beleza com essa idade ainda sendo branca? Porque normalmente as pessoas mais negras, morenas, têm a pele mais jovem, independente da idade. E a senhora é branca e tem a pele boa. Qual que é o segredo, vó? O segredo é não fazer extravagância, não. Toda comida que pode comer, tomar sol, não pode. Passar esse creme bom na pele, que não. Fica uma pele boa toda a vida. Que creme a senhora usa? Da Natura. O que é a felicidade pra senhora, vó? Foi o Raul que mandou. Manda um beijo pra ele. Beijo, Raul. A felicidade é o mundo. Eu vivi até hoje, que vivi vivendo até hoje. Eu, pra mim, com toda, com toda, com toda coisa, com o que há, eu prefiro a vida de hoje. O Henrique perguntou, manda um beijo pro Henrique. Beijo. Ele perguntou aonde a senhora nasceu, se a senhora tem vontade de voltar a morar onde a senhora nasceu. Eu nasci em Itanha Sul, Bahia. E a senhora gostaria de voltar pra lá, vó morar? Não, pra morar não. Deus me livre. Mara pra passear e olha lá. Nem pra passear, vó? Vó, o Eric mandou uma pergunta também. Manda um beijo pro Eric. Beijo, Eric. O Eric perguntou, vó, se a senhora é satisfeita de ter o que a senhora tem hoje e se a senhora mudaria alguma coisa. Eu tô satisfeita do que eu tenho hoje em dia, porque aqui pra trás eu tive mais, mas tô mais contente agora do que aqui pra trás. Outra pergunta que o Eric também perguntou, se a senhora gostaria de aprender a mexer nas tecnologias que a gente tem hoje, tipo, o computador, a câmera, se a senhora queria ter vontade de aprender. Eu tenho, mas eu não vou chegar a esse tempo, não. Me prender, não. Não. A Angélica também mandou pergunta. Manda um beijo pra Angélica. Beijo, Angélica. Um dia de felicidade pra tu. O que precisa fazer pra ter tanta paciência como a senhora tem? É Deus que me dá. Já fui muito sem paciência, mas agora, certos tempos pra cá, eu tô muito calma. Perguntaram também, eu não lembro quem perguntou, isso foi no Periscope, que é a nova rede social nova. Perguntaram qual o momento mais triste da sua vida até hoje e qual foi o momento mais feliz. O momento mais feliz era quando eu tinha meus filhos todos reunidos. E tinha meu marido. E hoje em dia eu não tenho. O que deixou mais triste foi eu ter perdido meu marido e um bocado meus filhos. Vó, agora conta pra gente uma história engraçada. Da sua época mais nova. De quê? De quando a senhora era novinha, conta uma história engraçada. Ah, não, isso aí eu não vou falar não. Como eram os namoros, vó, daquela época? Era um de lá, outro de cá. E como que eram as piscadas? As piscadas. Como era? Mostra pra mim. E piscava assim, vó. Como assim? Como que é? Me ensina, vó. Porque eu vou na balada e eu vou fazer assim. Como que é? Vai, tu contou as coisas. A vó quer ir assistir o padre, porque a vó gosta muito do padre, né, vó? Gosto. Como que é o nome do padre? Alexandre. Padre Alexandre. A vó gosta muito do padre. A vó é bastante religiosa, né, vó? É. A senhora crê muito em Deus, né, vó? Acredito. Se a senhora tá... Não, sem Deus, nós não somos nada. E a vó quer assistir o padre, mas a gente vai ter essa série aqui no canal, que é 98 anos de muita história, que a vó vem aqui pra responder as perguntas de vocês. Então vocês podem mandar no Facebook, no Instagram, mandar por mensagem, que a vó vai responder, né, vó? Pode mandar as perguntas, vó? Pode. A última pergunta, vó. Que time a senhora torce? Coríntia. Vai, vó, faz assim. Vai, Coríntia. Obrigada por ter participado do meu vídeo. Eu te amo muito. Eu amo essa bosta, vainha. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Cadê a setinha, vó? Cadê a dente? Eu amo esse. Eu te amo, vó. Vó, você me ama? Aham. Você me ama? Não. Você gosta que eu venha aqui gravar um vídeo com você? Gosto. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Fala pra eles dar like, vó. Fala, dá joinha no vídeo. Fala, dá joinha no vídeo. Dá joinha no vídeo. Se inscreve. Se inscreve. E compartilha. Fala, compartilha. Compartilha. Eu volto. O que é bom? O que é bom? O que é bom? Graças a Deus. Manda beijo. Tchau. Arrivederci. Tchau. 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 O que é isso?